Trago hoje para o canal então um perfume que eu recebi juntamente com outros dessa empresa e eu fiz o teste por enquanto só deste, porque eu estava viajando, voltei e cheguei aqui em casa tinha mais de 30 perfumes que acabaram de chegar e eu estou testando aos poucos, tá? Mas o que eu for testando eu já irei trazer para vocês aqui no canal. Eu estou falando do perfume shake da empresa Eagle Ribeirana, que vem nessa apresentação, então, de uma águia, né? Que é o Eagle, vem nessa apresentação e o frasco nesta apresentação, também bem bonito, tá vendo? Então, uma apresentação bem bonita. Essa é uma opção e outra opção que eles me mandaram, que eu achei super legal também, é dessa caixa. Essa caixa é como se fosse um kit e eu acho super ideia, super genial. Por quê? No kit você vai ter, deixa eu ver, não sei se está lá só, ó, um card e o próprio perfume. Então, vem o perfume, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Ó, você tem o perfume e juntamente, esse perfume de 50 ml, vem 20 ml em um card. Olha lá, super legal, tá vendo? Então, o card com 20 ml de perfume, esse aqui você pode deixar aí no seu estojo, ou no seu bolso, ou na gaveta, às vezes, no seu trabalho, se você quiser reaplicar, tá? Então, ah, não, eu vou viajar, eu não quero levar um frasco de 50 ml, né? Eu estou levando só uma mochila, alguma coisa assim, você vai lá e coloca somente o card e você tem 20 ml. Gente, 20 ml, se você pensar, você consegue aí utilizar mais de um mês 20 ml, usando todos os dias. Então, eu acho que vale bem a pena você pegar o kit. Gente, eu não sei o preço, de verdade, eu nem olhei, tá? Mas você pode entrar aí. Eu vou tentar conseguir um cupom para colocar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E você entra e conheça os perfumes lá. Eu vou falar hoje do perfume Shake, tá? Esse que é inspirado num perfume muito gostoso, assim, para mim é um clássico da perfumaria, que é o Versace All Fresh. Gente, esse perfume Versace All Fresh é um perfume, o nome já diz, bem fresco, bem gostoso, para mim luminoso, uma pegada levemente aquática, com cítrico, com base amadeirada. Não é, o perfume não foi feito para ser o perfume sensação, bombástico, baladero, não. Ele veio para ser um perfume fresco, gostoso e que vai passar boas sensações, tanto para quem está utilizando, quanto para quem está sentindo, tá? É um perfume que ele é super elegante. Então, é um perfume que você vai se sentir sempre com essa elegância. Perfumes elegantes não são perfumes que projetam demais, que são bombas, não. São perfumes para trazer a sensação de uma pessoa limpa, perfumada. E é isso que esse perfume traz, assim como o seu perfume importado, tá bom? O perfume, então, Igor Iberana, a nível de similaridade, se parece bastante, tá? Eu não tenho o perfume importado aqui, apesar de gostar bastante. Não é um perfume que eu acho que vale a pena o importado ter, porque não é um perfume barato, tá? Não é super caro, mas também não é um perfume barato, só que ele tem um desempenho um pouco baixo. O perfume importado, ele vai fixar, pelo menos na minha pele, em torno de 3, estourando 4 horas. Eu tenho perfumes que fixam de 3 a 4 horas. O Acqua DG.O. na minha pele, ele vai fixar 4 horas. O L'Homme de Alcool L'Homme também. Só que eles possuem, talvez, um jeito que me encanta e eu não consigo desapegar. O Versace, apesar de ser um perfume que eu gosto muito, eu consegui desapegar, não tenho necessidade de ter esse perfume. Mas o seu perfume contratipo, então, vai, então, valer muito a pena você ter essa fragrância. Porque, na minha opinião, ele parece muito com o perfume original, tem uma fixação e uma projeção. Na verdade, a projeção vai ficar na mesma, só que ele vai fixar aí mais que o perfume importado. E eu vou falar isso de performance mais pra frente. Vamos, então, conhecer um pouquinho mais sobre essa fragrância, falando, então, das suas notas. Na pirâmide olfativa desse perfume, ele vai trazer limão, bergamota, carambola, cardamomo e pau rosa. Então, você sente uma abertura fresca. Vamos passar aqui, ó. Ó, o borrachador é muito bom. Pouco, médio e muito, né? Uma abertura bem fresca, um combo cítrico, muito gostoso, com aspecto mais verde do que amarelo ou laranja. Você já sente aqui um Rui Barbuzinho, com aquele leve frescor verde, levemente amarguinho, tá? Um perfume, então, que vai ter essa abertura cítrica muito gostosa. E ele sempre vai ter essa pegada cítrica muito gostosa. Depois, no seu corpo, esse perfume vai trazer o cedro, o estragão, a sálvia e a pimenta. Então, pra mim, esse cedro está como principal madeira. Você sente bastante ele junto com esse estragão, trazendo mais um aspecto desse verde, levemente aquoso, levemente amarguinho. O que eu sinto aqui de diferença é que no perfume importado, a nota de carambola salta um pouquinho mais, tá? Mas, assim, é um do lado do outro, você vai sentir. E depois, na sua base, ele vai trazer almíscar, notas amadeiradas, açafrão, amber e ficus. Onde, pra mim, dessas notas de base, o que vai aparentar mais é uma nota amadeirada, juntamente com o almíscar e amber. O amber aqui, ele traz o aspecto resinoso, ele é aparente, tá? Não é um amber bobinho, mas ele é aparente, mas não é super ambarado, não. Mas ele tem um amber bem presente, levemente adocicado, que se une com esse almíscar, trazendo esse aspecto mais de pele, mais de aconchego. E é um perfume que eu sinto essa pegada, levemente verde, com um toque levemente azuladinho, levemente aquático. Não é oceano, nem nada. Mas é como se fosse um verde bem suculento, sabe? Essa água vem desse verde suculento, é essa sensação. Um verde muito gostoso, que tem uma abertura cítrica mais imponente, e depois vai ficar um verde mais charmoso, bem aquoso. É essa sensação, com um leve toque adocicado do âmbar. Você fala, ah, esse perfume é doce? Não. De 0 a 10, ele vai ter 1. E esse 1 vem desse âmbar, com esse musk junto na base. É essa sensação que você vai sentir desse perfume. Pra mim, gente, é um perfume que vai agradar, vou te falar aqui, ó. Mais ou menos de 70% a 80% das pessoas. É um perfume muito agradável. É um perfume mais leve, porque perfumes elegantes são mais leves. Eles tendem a trazer sensações gostosas, de você querer sentir mais, do que chegando com o pé na porta. Então, super refinado o perfume. Esse perfume, ele vai ter uma projeção de em torno de quase 1 metro. Não é um perfume que vai expandir demais. Então, se você trabalha num ambiente mais fechado, de escritório, ou mesmo se você é médico ou fisioterapeuta, alguém da área da saúde, que você precisa atender mais de perto a pessoa, eu acho esse perfume perfeito. Porque a pessoa vai sentir um cheiro muito agradável, refinado, mas não vai ter o seu olfato prejudicado por um cheiro agressivo. Então, eu vejo pra área da saúde, ou pra quem atende pessoalmente, bem de pertinho, é um perfume perfeito. Então, ele projeta em torno de 1 metro no máximo, e ele vai projetar mais forte durante mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20. Depois, ele vai fixar na sua pele, vivo, mais ou menos aí umas 6 horas. De 5 a 6 horas. Se tiver muito calor, óbvio, as moléculas vão evaporar mais rápido. Mas então, ele vai ficar tranquilamente aí de 5 a 6 horas na sua pele, e serão 5 a 6 horas muito agradáveis. É um perfume super confortável. Um verde aquoso super confortável. É essa sensação que eu tenho deste perfume. Então, esse aqui é o perfume Shake, da Eagle Ribeirana. Um perfume, então, muito agradável. Não sei de outra empresa que tem o contratipo deste perfume, do Versace ou Fresh. É o perfume que, eu te falo, se você gosta de perfumes mais agradáveis e menos agressivos, esse perfume aqui vai ser o seu perfume assinatura. Eu gostei demais, estou muito feliz por ter esse perfume, porque eu gosto do perfume importado, mas, de verdade, eu não acho que o perfume importado vale a pena ter na minha coleção. Tá bom? Pelo menos o frasco é lindo, né, gente? Eu acho aquele frasco mais retrô, mais bonito, e é perfeito para ter disposição. Mas, infelizmente, eu não tenho condições de ter todos os perfumes que eu gostaria de ter. Por isso, o perfume Shake, então, foi uma boa pedida para mim. Fechou? Pessoal, então, ficamos por aqui. Eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, clique no gostei, comente se você conhece algum dos perfumes da Eagle Ribeirana, ou mesmo se você conhece o perfume importado Versace ou Fresh. Tá bom? Um forte abraço para você, até mais, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri